é muito bem olha só nesse vídeo eu vou mostrar para você como vai fazer para instalar aí no teu computador a ferramenta tá nós estamos com ela aberta aqui eu não tenho navegador né você tá abriu ela no navegador na primeira vez do computador você vai vir aqui em cima vai ter essa opção aqui ó tá ali ó instalar chat conversa você vai clicar nele ele já vai aqui aparecer esse botão para instalar então só basta clicar em instalar e olha aqui ó já abriu aqui ó no meu computador olha que legal ó deseja fixar chat conversa barra de tarefas ó tal 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 sim pronto já apareceu aqui ó eu arrasto aqui deixo aqui do ladinho aqui onde que eu quero posso minimizar aqui e agora eu abro tudo por aqui ó tá então eu abro aqui tá instalado no computador agora aqui ó tá abrindo aqui beleza então olha só vou minimizar aqui pode ver que tá aqui ó ferramenta instalada aqui ó tá chat conversa está instalado aqui também e aqui para você abrir no computador agora deixa eu mostrar para você no celular muito bem olha só pelo celular como você vai fazer quase o mesmo procedimento que no computador você vai abrir o navegador aqui do Google tá você vai abrir vai digitar aqui no pesquisar aqui o nome da plataforma aqui né no caso ocupa e cola ali chat conversa como eu já tenho aqui ó chat conversa aqui ó tá vai abrir aqui para mim ó abriu aqui tá sessão inspirou porque já tá aberto em outro lugar então aqui ó tá aberto aqui você não precisa nem lugar tá você simplesmente vem aqui nos três risquinhos lá em cima canto direito clica lá nos três risquinhos rola para baixo aqui ó e aqui tem a opção aqui ó instalar o aplicativo ó depois de aqui ó tem que compartilhar encontrar na página traduzir instalar aplicativo você vai clicar em instalar aplicativo instalar aplicativo aqui ó clica em instalar pronto a chat conversa instalando chat conversa já aparece ali que tá sendo instalado se você rolar aqui para aqui para cima ó você vai ver que aqui ó instalando chat conversa tá então é só aguardar aqui para mim mostrar para você como você vai botar na tua na tua aba principal do seu celular também aí muito bem como vocês podem ver aqui ó chat conversa instalado tá pode clicar em cima dele que vai abrir ele já ou faz seguinte ó fecha aqui fecha tudo vem aqui ó e ó vai aqui no últimos que vai aparecer nos últimos que você instalou tá aqui ele clico em cima dele arrasto ele para jogar ele aqui ó como principal aqui tá aqui tá aqui ó chat conversa instalado só clicar nele aqui ó e ele vai abrir é como um aplicativo do celular aí é só você logar com tua conta aqui que teu e-mail com a senha que você tem e clicar e entrar aí